Ah, maluco! Ah, maluco! Sim, ela vai ser uma excelente contender para algumas SMG. Já vou logo falando, ela não é uma arma meta. Você não vai utilizar essas armas em campeonato, mas você vai se divertir pra caramba, principalmente no estágio atual que o Orzuna está, sem muitas grandes novidades, e a gente tenta aqui sempre inovar, como eu trouxe sempre no início desse canal maravilhoso. Então vem cá, vou te mostrar por que você vai utilizar essa arma no vídeo de hoje. Vem comigo! Sim, meus amigos, colocamos frente a frente duas armas da família da Lethman. Nada mais, nada menos do que a Lethman 762, que é um rifle de batalha, eu já trouxe até pra vocês há um tempo atrás que eu chamava ela de 158. Você pode utilizar ela também pra longa distância, mas o foco desse vídeo aqui é trazer a Lethman 762 como um SMG, ou até mesmo um Sniper Support, brigando frente a frente com a Lethman Sub. Vamos primeiramente ver os TTKs. Vamos lá, meus amigos, até 8 metros, 460 a Lethman 762, e Lethman Sub 545, isso no pescoço, na cabeça, olha o TTK da Lethman 762, 230 contra 375 da Lethman Sub. No peito, a nossa querida 762, 460 de TTK, e Lethman Sub 525. Lembrando que elas são parelhas no drop-off de dano, no primeiro drop-off, mas mesmo assim, a da Lethman Sub é mais baixinho. Mas olha você ver aqui a quantidade de alcance que ela vai ter por ser um rifle de batalha. A MP5, ela já vai perdendo os seus 8 metros, o seu alcance dando o máximo, enquanto a Lethman Sub pode chegar até os 40, então ela pode ser um Sniper Support, e também SMG, porque ela tem TTK pra bater de frente com a SMG. Olha também nas extremidades, nas extremidades vai ser praticamente quase que parelham, com 8 metros, 525 Lethman Sub, e 575 a 762. Até na questão de mobilidade, a galera pode falar, não, mas é muito pesadona, mas olha esses números aqui, meus amigos. Velocidade de corrida, a Lethman Sub, 7,69, e a 7,62 vai de 7,44. Na corrida, praticamente idênticas, a laranjinha é a 7,62, e a verdinha é a MP5. Em andar pra frente, apenas 0,20 milissegundos, e no Strafe, praticamente 0,40 milissegundos. Então, mobilidade ela vai ter, ela não vai ser aquela arma pra você atirar de hipfire como MP5, mas você puxando a DS, essa arma vai ser muito insana. É por isso que vocês vão ver a classe dela agora, e também algumas gameplays com essa maravilha no vídeo de hoje. Vem comigo. Vamos lá, meus amigos. Esta aqui é a classe que eu utilizei no vídeo de hoje. Eu utilizei ela praticamente mais como uma sniper support, porque se você for transformar ela no SMG, você tem que fazer algumas modificações, mas ela vai ficar com o recuo um pouco pior. Mas vamos focar nessa classe, porque vocês vão assistir duas gameplays com essa classe aqui, fazendo o papel do sniper support. Primeiro você traz o saquinho thread, estabilidade do recuo e coice da arma. Você traz uma mira, eu não gosto de utilizar essa arma sem mira, então eu trouxe a ponta vermelha, cronem, longe e apontar a mira. Você traz o carregador de 30, mais do que o suficiente, essa arma mata com 3, 4 balas. O Lethman TC, 10, firmeza do recuo, 1 OZ, sprint all time, 0,45, por último a coronha portátil. Velocidade apontar a mira, 4 OZ, estabilidade de mira parada, 2,40. Esta aqui é a classe de Lethman 762, ou C58, como queira chamar ela, para sniper support. Agora se você for transformar ela realmente em uma SMG, aí você vai ter que tirar a mira e colocar o cano. Você vai colocar o cano Leth Strike. Está montado a sua outra arma, mas com uma forma a mais de SMG. Você coloca a velocidade de movimento ao mirar e também a velocidade de apontar a mira. Então está montada as duas classes, uma em sniper support e outra por SMG. Testem aí e me contem. Você pode trazer um carregador de 50, mas vai ficar lento demais o seu reload. Então não recomendo, acho que 30 munições é mais que suficiente para esta arma aqui, meus amigos. Ela mata muito rápido, principalmente quando encaixa HS. Estou ao vivo agora em twitch.tv barra de viperador, testando mais algumas armas e também estou jogando Resident Evil. Vou jogar na live de hoje Resident Evil no modo profissional, o modo mais difícil. Já zerei no modo normal. O vídeo está delicioso. Se você quer acompanhar a série, eu fiz uma playlist exclusiva para Resident Evil zerando no modo normal e hoje também vou jogar em live. Vou iniciar um jogo do zero Resident Evil no modo profissional. Estou ao vivo agora twitch.tv barra de viperador. Te espero lá. Quer participar do sorteio todos os meses de R$ 200,00 via Pix? Manda o seu subgrátis com o seu Amazon Prime. E ainda assista a live sem nenhuma propaganda. Dito todos, recadinhos, confira essa partida. Lembrando, vou mostrar a classe da sniper. Eu já fiz um vídeo ontem na live, ficou salvo, mas de qualquer forma, eu vou deixar aqui salvo para vocês a sniper que eu utilizei no vídeo de hoje porque eu sabia que vocês iam perguntar. Tenho certeza porque teve muitas balinhas snipadas. Laser OLEV, punição de alta velocidade, coronha de precisão, empunhadura e por último ferrulho ST87. Ainda bem que eu me lembrei de postar a classe da SPX-80. Até porque eu fiz a live ontem toda com essa SPX-80 e está salvo aqui no YouTube. Estou deixando todas as minhas lives fixadas no YouTube para caso você queira assistir todas as gameplays, testando algumas armas. Todo dia eu faço com uma arma diferente e todas vão ficar salvas aqui no YouTube. Então, dito todos os recadinhos, vamos conferir a partida! Olha esse cara aqui da minha caçada. Mano, esses carros, mano, eu estou... É uma parada assim que eu estou ainda meio sem acreditar. Esses carros que passam por cima do cara ele não atropela, mano. Parada surreal, velho. que shia... ... ... ... ... ... ... ... ... Vante inimigo ativo Vante inimigo no ar 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 Atenção Atenção Vamos morrer pro gás Atenção 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 O que é isso? Tem um cara de cada lado O que é isso? 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 O que é isso?